Olá seja bem-vindo ao canal meio retrô um canal eclético desculpa tá falando devagar assim gente que ainda tá doendo tudo acabei de chegar do da clínica da família pedir um exame de sangue para constatar só vou saber as quatro horas da tarde se eu estou com a tal da chikungunya eu falo chikungunya é chikungunya ou não mas enfim hoje eu quero falar rapidamente sobre a Damares Alves a nova ministra eu gostei muito dela ter assumido ela mereceu isso a vibração dela pelo governo Bolsonaro eu vou destacar só esse trechinho dela escutem o estado é laico mas sou terrivelmente cristã fui pastora de audiência então como vocês viram ela o estado é laico tudo que ela falou quero destacar só isso o estado é laico mas ela é terrivelmente cristã esse sempre foi o meu ponto as pessoas os presidentes governadores ministros eles têm que ter um posicionamento eles têm que ter um posicionamento na fé deles não tem esse negócio de ser eleito e pegar a fé dele e jogar assim de lado o estado é laico é verdade mas há princípios que nós não devemos abrir mãos eu não abro mão por isso que eu sempre costumo dizer aqui tem gente que fica aborrecido quando eu falo quando eu me apresento meu nome é André eu sou evangélico tem alguns que na cabeça deles né eu tô querendo me mostrar que eu sou melhor do que os outros não adianta tentar explicar para certas pessoas isso não adianta é besteira então gostei muito da Damares poxa vida né o Júlio Severo né que vai gostar muito que ele tem um contato muito grande é olha é a época dos cristãos é a época da família eu já antes de eu pegar esse vídeo esse pedacinho tristinho que eu mostrei aí olha eu vi tanto vídeo porcaria gente pessoas que eu entrei mesmo e falei assim pelo visto vocês preferiam a esquerda os comunistas esquerdopatas no poder e era mesmo que esse pessoal entende é é fogo gente é terrível eu ia até eu ia até pegar mostrar esses vídeos aqui eu falei assim não vou mostrar não que não vale a pena não vale a pena é para mim é lixo para mim é lixo certos comentários é perda de tempo sabe perda de tempo mesmo mas fiquei muito feliz pela Damares ela ela todo momento ela invocou ali né questão do governo Bolsonaro o link tá para você André eu quero ouvir toda a matéria o link vai aparecer aqui aqui no card ou vai aparecer aqui embaixo na descrição do vídeo e uma outra coisa só para terminar já que eu tô tocando nesse vídeo fico muito triste cada vez mais com chamados youtubers eles pegam o material de terceiros dão zoom colocam suas marcas d'água você pensa até que o vídeo daquela pessoa eu falei caramba gente para depois ficar exigindo direitos autorais o material não é dela ela pega um vídeo grande aí amplia para não aparecer os vídeos da onde é que veio sabe aí coloca sua logo sua marca d'água lá do seu canal eu acho isso é erradíssimo gente erradíssimos mesmo quer dizer até que ele queira fazer isso tudo bem mas o pior que você pega um vídeo dessa pessoa aí vai ser detectado pelo YouTube que tá pouco se lixando para isso como se aquele vídeo tivesse sido produzido pela daquela pessoa e aquela pessoa não fez nada a não ser dar um zoom na imagem e colocar uma marca d'água dando a ideia que o vídeo era dela tá muito olha tá cada vez mais difícil YouTube gente cada vez mais difícil né eu tô para fazer um vídeo falando sobre a questão do esse vídeo é esse vídeo é inapropriado para a maioria dos anunciantes é mesmo quem disse isso os anunciantes então os anunciantes do nosso país eles são anti-judeu porque se você fala se você fala qualquer coisa se você tá no beijamina taniar você é um vídeo inapropriado não são são os contos judeus os vídeos que eu falei aqui sobre por que Bolsonaro é o meu candidato é inapropriado para a maioria dos anunciantes então os nossos os anunciantes são esquerdopatas vai daí para muito mais então eu não creio nisso não sabe o erro todo tá sendo do YouTube que despreocupar com os criadores de conteúdo e tá pouco se lixando para os criadores de conteúdo pouco se lixando mas é isso aí gente muito bacana tá esse vídeo da Damares vou ler como já falei o link tá aí você já viu aqui para servir todo ele tem certeza que somando-se a isso tudo que nós tá uma renovação de esperança eu fico para terminar eu digo o seguinte eu fico pensando nos tais e a nos tais que queriam né intervenção militar né esqueci o nome que eles dão para ele mesmo esqueci o nome esqueci o nome mesmo é não é intervenção militar Bolsonaro não aí tá aí vários generais aí no comando graças a Deus por isso botou o general tudo quanto foi lado mesmo para arrumar a casa mesmo nós vemos aí a questão do esqueci o nome dele Oxoxi esse ministro caramba deu branco agora o nome dele caramba Oxsoni Oxsoni tem um nome engraçado ele que já despediu já 300 300 funcionários fantasma comissionados lá do PT né tá tá acabando com a petralhada lá dentro tem mesmo que tirar mesmo eles estão lá dentro para atrapalhar entrar mesmo tem que se levar desse pessoal todinho mesmo olha vai ser feita limpa gente vai ser feita limpa tô com muita esperança realmente é nesse novo governo muito esperança mesmo bom é só isso gente que rapidamente comentar sobre a questão da Mari mais uma vez eu digo que o link tá aí para você ver tudo muito bom discurso dela ela vai primar pela família para os que não ligam para a família para os que acham que a família é constituída de homem com homem mulher com mulher sabe é fogo né fazer o que é tem vão ser contra a a essa ministra como já vi muitos vídeos falando sobre isso já falei muito aqui muito obrigado obrigado pela sua atenção até o próximo vídeo